Fala, seu americano de Araque! A Harley Davidson finalmente lançou uma moto nova, mas será que é nova mesmo? Vamos falar um pouquinho desta nova moto que foi apresentada no dia 26 de janeiro, no ano de 2022, que é o dia de hoje, que é a nova Lowrider ST. É, meu amigo! E eu, particularmente, vou rasgar o verbo. Eu adorei essa moto, achei uma moto fantástica, assisti o lançamento, está passando aqui no fundo o vídeo do lançamento para vocês que não assistiram. E eu vou tentar fazer uma retrospectiva desse vídeo, colocando aí tudo que eu peguei do vídeo, assisti ao vivo, está no lançamento, que foi a 1 hora da tarde, hora de Brasília, aqui no Brasil, beleza? Vamos lá? Vamos lá, americano! O que é essa motoca, cara? Essa moto é uma nova variação dentro da família das Dynas, das Lowrider, vamos dizer assim. Só que ela é uma moto que veio totalmente repaginada. Eu acho que a primeira coisa que a gente nota nessa motoca é esse jeitão de moto touring, porque ela traz todos os elementos de uma moto touring, da família touring, né, cara? E ela não é uma touring, ou seja, ela não tem o peso de uma touring, ela não tem o trambolho de uma moto touring. E os próprios mecânicos da Harley Davidson estavam dizendo que toda a inspiração que veio para que essa moto, essa Lowrider ST, fosse concebida, fosse desenhada pela empresa, ver exatamente da customização que as pessoas faziam e fazem dessas motos até hoje, né? São motos extremamente conhecidas, né? As Dynas com esse Ferry na frente, porque a ST, ela veio com esse Ferry na frente. Ficou famosíssimo no seriado de TV lá no Sons of Anarchy, né? Os Filhos da Anarquia, todo mundo acho que assistiu, todo mundo que anda de moto custom acho que assistiu esse seriado. E se não assistiu, vale a pena assistir, faz parte do dever de casa, do dever de casa, né, cara, dos seriados que tem que assistir. Então é uma moto que ela vem voltada para a categoria das touring, mesmo não sendo uma touring, ela, a inspiração veio da própria customização das pessoas, né? Então olharam muito essa ideia do Ferry ali e decidiram desenvolver uma moto que resgatasse todos os elementos de uma moto touring, inclusive o conforto, mas que traduzisse nessa ideia das motos dos Bike Club, né? O Club Bike das pessoas mais jovens, né? Então fizeram uma moto repleta, né, cara, de acessórios, né? Tudo isso envolvido em um motorzão, também mexeram no motor da moto, colocaram com 117 polegadas cúbicas, né? Que dá mais ou menos 1903, 1904 cilindradas, né? A moto também teve um aumento na sua suspensão, aumentou um pouco a suspensão traseira, ganhou essas bauletas laterais que são facilmente removíveis, né? Pelo menos é isso que foi apresentado no vídeo, né? Ela vem com controle de velocidade, com velocidade não, controle de... Com piloto automático, na realidade. Vou repetir essa parte, americano doido. Ela vem com piloto automático, cara, que deixa a moto exatamente adaptada para grandes viagens, né? Então é uma moto leve, uma moto que mantém essa pegada mais jovial, né? Eu acho que teve uma preocupação muito grande da empresa, eu quero parabenizar a Harley Davis por isso, de pensar numa moto que seja voltada mais para o público jovem, mas resgatar todos os elementos de motos clássicas. Por exemplo, quando foi feito o desenho dessa moto, eles basearam nas antigas FXR, né? Que é FXR e FXRT, que seria FXRT, né? Que são motos mais antigas na companhia, onde eles fizeram resgate dessas características do passado, né? Então a moto, ela veio repleta de atualizações, na realidade, ela... vamos dizer que é uma moto nova, mas não é, na realidade, né? Ela, na realidade, foi feita uma repaginada em uma moto que já existia, que é a Low Rider, né? A Low Rider também foi repaginada, mas trouxeram uma série de melhorias, né? E a moto vem até com sistema de som, cara, o som, a prova d'água, um som que dá para ouvir até mesmo com o capacete fechado na cabeça, o que nas Touring, ele tem um pouco de dificuldade, né? Perde um pouco, então parece que tiveram uma grande preocupação com isso aí. Gente, a novidade da moto é essa, né? De todo o line-up, essa é a única moto que vem realmente nova, né? Que vem trazer uma novidade para 2022, mas no final do vídeo, o CEO Jorn Zeitz falou que outros modelos serão apresentados no decorrer do ano, então deixou aquela pontinha de esperança de que a empresa está investindo em novas motocas e, particularmente, eu achei uma moto fantástica, cara. Achei uma moto que traz uma proposta muito boa, porque, assim, eu, particularmente, sou fã das motos Touring, tá? Não é novidade para ninguém, é por isso que eu estou na minha segunda moto Touring dentro da Harley-Davidson, não estou em outra marca, simplesmente porque não existe, né? Nós temos a Índia, mas, infelizmente, não consegui comprar uma Índia, né? E também fiquei meio assim que a marca não está no Brasil mais, então tem essa questão toda da logística, né? Então, eles conseguiram trazer todos os elementos da Touring e colocar numa moto mais enxuta, né? Uma moto mais jovial. Eu achei fantástico, achei que ela traz todos os elementos para você ter uma moto menos trambolhuda, uma moto para você colocar no trecho, né? E, sei lá, eu gostei da moto, achei uma moto fantástica, tá? Fiquei satisfeito com a apresentação dessa moto. Pena que não vai ter preço uma moto dessa, né? A gente fez uma regra de três aí, com o pessoal lá do Movimento Sou Mais Custo, né? O Bruno fez um cálculo. Fazendo uma regra de três com os preços atuais da Low Rider, eu chegaria aqui, atualmente, acima dos 120 mil reais. 121, 120 mil e 500, 122, sei lá quanto que deu, mas foi acima dos 120 mil reais. Então, uma moto que vai custar caro, né? Não vai ser uma moto barata de jeito nenhum. Mas está aí, está apresentada, é a nova Harley-Davidson Low Rider ST, apresentada hoje, né? Ficou aí um teaser muito tempo no site das Harley-Davidson mundiais, inclusive no site aqui do Brasil também, mas hoje ela foi apresentada num vídeo aí de mais de 25 minutos. Apresentaram outras motos também, ela ficou mais no final do vídeo, porque realmente era a novidade. E você, gostou da motoca, cara? Coloca aí, coloca seu comentário, você achou a moto legal, não achou, não muda nada. Eu gostei, particularmente, embora seja inalcançável para a grande maioria de nós, mas achei uma moto fantástica, beleza? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Valeu!